Olá, quartos anos! Tudo bem? Nossos quartos anos, queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui, mais uma vez no nosso canal, para o momento de aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos dar aula? Na aula de hoje, nós teremos uma gincana matemática, onde nós realizaremos alguns dos conteúdos que nós estudamos durante este ano. E para começar, vamos começar de uma forma mais animada com uma música que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Desafio de Michel Telor. Vamos ouvir? Um coração valente, uma estrada feita de canção, um desafio em frente, e a cabeça feita um furacão, girando contra o tempo. Quem disse que eu não ia conseguir vencer o desafio? Dentro do peito eu começo a sorrir. Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo, bem mais forte agora, eu tenho um desafio novo a seguir. Um coração valente, uma estrada feita de canção, um desafio em frente, e a cabeça feita um furacão, girando contra o tempo. Quem disse que eu não ia conseguir vencer o desafio? Dentro do peito eu começo a sorrir. Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo, bem mais forte agora, eu tenho um desafio novo. Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo, bem mais forte agora, eu tenho um desafio novo a seguir. E assim a gente começa a nossa gincana. Mas para começar, a gente precisa entender aí algumas das regrinhas. Primeiro, pegue papel, lápis e borracha, porque vocês irão precisar para realizar essa atividade, certo? Pegue lá o caderno, lápis, a borracha e se prepare. Responda sozinho os desafios. Nada de ajuda do irmão, da irmã, da mãe, do pai, vocês deverão responder sozinhos. Marque as respostas no papel. Vocês deverão colocar questão 1, resposta A, B, C, D ou E. E vocês vão escolher aí qual das alternativas vocês acreditam que esteja correta. E escrever aí no papel. Questão 1, por exemplo, letra A. Questão 2, letra C, certo? Um exemplo. Ao final, apresentarei para vocês o gabarito, que seriam as respostas. Eu explicarei para vocês qual... Falarei qual a resposta correta e explicarei o motivo, certo? E a cada resposta que você acertar, você marcará 10 pontos. No final, você deverá somar aí a quantidade de pontos que você acertou. Ao final da gincana, comente no chat, né, aí no chat, qual foi a sua pontuação e veremos quem foi que acertou mais. Se vocês não estão assistindo a partir do YouTube, comente aí no grupo de WhatsApp da escola de vocês, com os seus professores, para ver qual dos seus colegas acertou mais questões, certo? Vamos começar? Desafios matemáticos. E aí, preparados? A pró irá ler o enunciado, as alternativas, e vocês terão um minuto para responder. Se for uma questão mais complicadinha, a pró vai dar mais de um minuto e aí vocês terão dois minutos para responder, certo? Primeira questão. Qual tipo de gráfico ilustrado a seguir? E aí, qual a alternativa correta? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. E aí, qual a alternativa correta? Então, vamos para a próxima. Fechando aqui um minuto. Qual o trito do maior número presente nessa amarelinha? Vocês vão analisar. Qual o maior número da amarelinha? E eu quero o trito do maior número presente nessa amarelinha. Alternativa A, 7. Alternativa B, 21. Alternativa C, 24. Alternativa D, 12. Ou alternativa E, 14. Um minuto para vocês responderem, tá? Um minuto para vocês responderem, tá? Um minuto para vocês responderem. Está acabando o tempo. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, responderam? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Paula foi ao shopping do Levar e comprou a seguinte mercadoria. Quanto ela gastou? Aí nós temos uma sandália de 57 reais, uma bolsa de 52 reais, uma blusa de 28 reais e temos aí um colarinho de 23 reais. Letra A, 150 reais. Alternativa B, 149 reais. Alternativa C, 130 reais. Alternativa D, 138 reais. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas estão corretas. Tempo para vocês. Eu vou dar um minuto e meio porque essa é mais dificilzinha, tá? Na verdade, não é difícil. Leva um pouquinho mais de tempo, certo? Então, vamos contando. Leva um pouquinho mais de tempo. 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 Leva de um pouquinho mais de tempo, certo? Se痒 OS Prontinho, e aí? Responderam? Vamos para a próxima questão. Qual é o tipo de gráfico representado abaixo? A. Gráfico de setores. B. Gráfico de barras. C. Gráfico de colunas. D. Gráfico de linhas. Ou a alternativa E. Nenhuma das alternativas estão corretas. Um minuto para vocês. Faltando 30 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fim do tempo. Vamos para a próxima questão. Um quadrado tem perímetros de 24 centímetros. Qual a medida de um dos seus lados? O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. O quadrado tem 4 lados. Se a gente somar todos os lados, daria 24 centímetros. Qual seria, então, a medida só de um lado? Se de 4 são 24. De um lado só seria quanto? Alternativa A, 12. Alternativa B, 4. Alternativa C, 6. Alternativa D, 24. Ou alternativa E. Nenhuma das alternativas estão corretas. Tempo para vocês. 30 segundos. segundos. Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Em uma escola, o total de alunos é de 236. Sabemos que deste total, 127 são meninas. Quantos meninos estudam nesta escola? Alternativa A, 108. Alternativa B, 106. Alternativa C, 109. Alternativa D, 110. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas. Qual dessas alternativas aí, qual delas seria a alternativa correta? Um minuto. 30 segundos já foram. Faltam 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Próxima questão, questão de número 7. Quando um adulto está em repouso, seu coração bate 63 vezes por minuto. Quantas vezes o coração dessa pessoa baterá em 15 minutos? Alternativa A, 945. Alternativa B, 946. Ou alternativa C, 900. Alternativa D, 940. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas está corretas. Qual seria aí a resposta? Um minuto para vocês. Eu vou dar um tempinho mais, porque como é uma continha um pouquinho mais demorada, a prova vai dar um minuto e meio, certo? Começou. 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 Um minuto para vocês. 15 segundos. Um minuto para vocês. Um minuto para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou o tempo. Mais uma questão. Um livro tem 394 páginas. Fernando já leu 146. Quantas páginas ele ainda precisa ler para terminar o livro? Aqui acabou a imagem tampando aqui, mas é livre. Certo? Quanto tempo ele ainda precisa ler para terminar seu livro? Alternativa A, 236. Alternativa B, 239. Alternativa C, 237. Alternativa D, 241. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Tempo. Vamos para a próxima questão. Nove. Quais números completam esse quadrado mágico? Tem um segredo aí, certo? A soma de todos os lados do quadrado, somando os quadradinhos, tanto na diagonal, quanto na vertical, na horizontal, tem sempre que dar o numeral 15. Então, eu vou dar para vocês aí dois minutinhos para vocês tentarem resolver aí este quadrado, certo? Alternativa A, 3, 8 e 7. Alternativa B, 7, 9 e 8. Alternativa C, 6, 5 e 9. Alternativa D, 8, 7 e 6. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas. Agora, dois minutinhos. Tchau. 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 Obrigado. 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 Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos para a próxima e última questão. Lili Gotinha 642 varetas, guardou 298 e distribuiu o restante entre oito coletes. Com quantas varetas ficaram cada colega? A prova vai dar mais dois minutinhos também, que essa aí nós teremos que fazer duas continhas, certo? Alternativa A, 42. Alternativa B, 43. Alternativa C, 44. Ou alternativa D, 40. Ou ainda, alternativa E, nenhuma das alternativas. Passam aí a continha e vejam qual dessas alternativas é a alternativa correta, certo? Dois minutinhos. Então, vamos lá. E aí Um minuto já foi. Trinta segundos. 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 que daria quanto? 109, mais 28, que daria quanto? 137, aqui nós temos 109, mais 28, vai dar aí 137, isso mesmo, mais 23, 157, mais 3, 160, tem a alternativa aqui? Temos essa alternativa? Não temos, se nós não temos, a alternativa seria a letra E, nenhuma das alternativas estão corretas, certo? Quarta questão, qual é o tipo de gráfico representado abaixo? Gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Você lembra uma pizza, que é a alternativa A. Quarta questão, alternativa A. Quinta questão, um quadrado tem um perímetro de 24 cm, que é a medida de todos os lados. Qual a medida de um dos seus lados? Se um quadrado tem quatro lados, e somando todos eles, dá 24, e todos os lados são iguais, né? Nós vamos pegar 24 dividido por 4, que é igual a quanto, gente? Qual o número que vezes 4 é igual a 24? Númeral 6. Então, alternativa C. O 6. Em uma escola, o total de alunos é de 236. Nós temos 236 alunos. Se desses 236, 127 são meninas, quantos são meninos, quantos meninos estudam nessa escola? Nós vamos pegar 237, menos 127, ou seja, é uma quantia de subtração, que dará 109. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que é 109 meninos. Meninos. O sétimo, quando um adulto está em repouso, o coração dele bate aí 63 vezes por minuto. Quantas vezes o coração dessa pessoa baterá em 15 minutos? Se um minuto é 63 vezes, então 15 minutos é 15 vezes 63, que será igual a 945. Então, a alternativa correta é a alternativa A, 940 vezes, certo? O oitavo é, um livro tem 394 páginas. Fernando já leu 156 páginas. Quantas páginas ele ainda precisa para terminar de ler o seu livro? Então, nós pegaríamos aí uma quantia de subtração. Se tinha 394 e ele leu 156, então será o quê? 394 menos 156, que será igual a 238 páginas que ele ainda precisa ler para terminar o seu livro. Que é a alternativa A, 238. O 9. Quais os números completam esse quadrado mágico? Nós sabemos que na diagonal, na vertical, na horizontal, sempre tem que dar o numeral 15, né? Então, só é a gente somar e ver quanto é que está faltando. Por exemplo, 2 e 6 são? 1, 2 mais 6, 8. Para 15, faltam quanto? 1, 7, né? Então, a gente já sabe que vai ter o numeral 7. Aqui em cima, o numeral 7. 6, 5 mais 1, 6. Para 15, faltam quanto? 9. Então, nós já sabemos que é 7 e 9. 4 mais 3. Quanto é? 7. Para 15, faltam quanto? 8. Então, nós teríamos 7, 9 e 8, que seria a alternativa B. 7, 8, 7, 9 e 8. E Lico tinha 642 varetas. Ele guardou, de 642 varetas, ele guardou aí 298 varetas, certo? Então, nós vamos pegar 642 menos 298, que é uma quantia de subtração. E distribuiu o restante entre 8 colegas. 642 menos 298 vai dar 344. Ele pegou este valor e dividiu para 8 colegas. Qual o resultado dessa divisão? 43. Alternativa B, 43. Quem acertou aí, coloque aí mais 10 pontos. E aí, agora que a gente já terminou, vocês vão somar para ver aí quem acertou mais pontos. E vão colocar essa pontuação ou no chat aí, né? No nosso canal do YouTube. Ou então, vocês coloquem aí no grupo de WhatsApp do seu professor aí, que o professor de vocês, da escola de vocês montou, para ver qual ou quais de seus colegas acertaram mais, certo? E para concluir, a Pró trouxe aqui para vocês um desafio. Na verdade, é uma charada matemática com fósforo que vocês vão aprender a fazer e que vocês poderão estar fazendo aí com os colegas de vocês ou familiares de vocês. Certo? Vamos ver? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo. Hoje eu vou mostrar um truque para crianças, que é muito legal. Ele é bem divertido de fazer e você pode fazer com seus amigos e familiares. Bom, aqui eu tenho 6 mais 4, que é igual a 4. Só que, bom, aqui não está correto esse cálculo. 6 mais 4, na verdade, é 10. Então, a gente tem que acertar essa matemática aqui. Se a gente tirar um desses fósforos, o cálculo vai estar correto. Bom, aqui tem o 6 mais o 4, que é igual a 4. E se a gente tirar um, vai ficar 5 mais 4 é igual a 4. Então, ainda está errado. Bom, se você descobrir antes de eu falar o resultado, comenta lá embaixo, que eu vou querer saber quem conseguiu adivinhar o resultado antes. Bom, 6 mais 4 é igual a 10. Se a gente mudar esse fósforo, ele fica com 11, que ainda está errado. E a gente só pode mudar um dos fósforos. Eu vou dar mais uns 10 segundos para vocês pensarem. Bom, a resposta é o seguinte. Bom, fica 8 menos 4, que é igual a 4. E agora, a matemática está correta. Bom, eu gosto muito desses truques. Eu espero que vocês também gostem. É bem divertido e você fica quebrando a cabeça para tentar adivinhar como acertar. E façam com seus amigos, com seus familiares. E comenta lá se vocês conseguiram adivinhar ou se alguém que vocês conhecem conseguiu adivinhar antes. E é isso, pessoal. Nossa aula vai ficando por aqui. Mas daqui a pouquinho, a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês. Aproveita esse momento para realizar as atividades de vocês, certo? Já tome aquela água, vá ao banheiro, faça aquele lanchinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês. E até já. Tchau, tchau.